Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo a respeito da obra Tarde, de Olavo Bilac, poeta parnasiano. Essa obra nos apresenta as principais características do parnasianismo, como a preocupação com a forma, a preocupação com a linguagem, sempre bem elaborada. Há também a referência à cultura clássica. No entanto, é importante percebermos em muitos poemas a fuga de uma das principais características também do estilo parnasiano, que é a impassibilidade. Vemos em alguns poemas desta coletânea a presença do neoromantismo. Há esse estado de melancolia, esse estado crepuscular. Há a presença da primeira pessoa, deixando assim a marca da subjetividade em muitos poemas. Quanto à questão temática, a obra Tarde apresenta uma variedade de temas. Temos temas históricos, há o poema Vila Rica, que faz referência ao declínio do ouro no século XVIII. Temos um poema também dedicado à Anchieta, em que ele é chamado de Cavaleiro da Mística Aventura, Herói Cristão, Semeador de Esperanças e de Quimeras. Temos o nacionalismo, no poema Pátria, Língua Portuguesa, Música Brasileira. Temos também a natureza em vários poemas. Esse espaço natural é sempre uma atmosfera de melancolia, uma atmosfera crepuscular. E percebemos que há uma identificação do sujeito lírico com esse espaço melancólico. Temos também a própria poesia sendo apresentada na obra. Temos a imagem da mulher, a mulher aqui apresentada como uma mulher fatal, dominadora, capaz de deixar o homem inteiramente dominado por ela. Temos também poemas que fazem uma reflexão a respeito da existência humana. Então, a obra à tarde nos apresenta aqui uma variedade temática. O primeiro poema desta coletânea é Hino à Tarde. Isso já diz muito sobre a obra. Neste poema percebemos a preferência do autor, quando o sujeito lírico nos diz aqui que prefere esse momento da tarde, esse tempo de maturidade. Como diz Drummond na sua coletânea, é claro, Enigma, é um tempo de madureza. Então, esse é o tempo em que o sujeito lírico se identifica. Ele usa que a primeira pessoa, isso já nos mostra uma fuga da impassibilidade. Natal da luz, primavera do dia, não te amo. E na próxima estrofe, ele deixa bem claro o que ele ama. Ele diz, amo-te e ora hesitante em que se preludia o adágio vesperal. Então, esse poema Hino à Tarde é um louvor à tarde, é um louvor a esse momento da vida, momento já da velhice, momento já de maturidade. O poema Ciclo faz uma reflexão a respeito da existência humana e nos mostra de forma metafórica esse ciclo da vida. E ele nos apresenta aqui a árvore como metáfora. Ele nos mostra nesse poema diferentes fases da vida da árvore para comparar isso a diferentes fases da vida humana. E usa também o tempo aqui, manhã, dia, tarde, noite. Esse poema tem uma construção perfeita. Na primeira estrofe, ele diz, Esse momento aqui é de crescimento da árvore e é comparado à infância do ser humano. E é importante observarmos o último verso da primeira estrofe do poema Ciclo. O último verso é sonhar. E a primeira palavra dessa estrofe é manhã. É importante observarmos que a manhã aqui representa esse momento de infância. Representa também esse momento de crescimento da árvore. E é o momento de sonhar. A segunda estrofe começa com a palavra dia. A segunda estrofe apresenta já essa árvore crescida e faz referência ao período de juventude do ser humano. O dia aqui é o período de juventude. E o último verbo dessa primeira estrofe, amar. Então, é o período de amar. E nós podemos observar aqui também a presença da personificação. Este poema é rico em personificação ou prosopopeia. E é rico também em metáforas, já que a vida do ser humano aqui é apresentada através da metáfora do crescimento da árvore. Então, a árvore abre-se em riso. A árvore abre-se em riso. Fazendo referência a esse momento da juventude em que as pessoas estão felizes, em que é o tempo de amar. Tarde. Começando aqui a terceira estrofe. Tarde. Messe e esplendor. Glória e tributo. Árvore maternal levanta o fruto. A hóstia da ideia em perfeição. Pensar. Tarde é o momento de pensar. É o momento também de maturidade. Essa árvore aqui, que representa o ser humano, já está madura. É importante observarmos mais uma vez o último verso dessa estrofe. Pensar. E a última estrofe do soneto. Noite. Observem que este poema começa com as palavras manhã, dia, tarde e noite. Termina com os verbos sonhar, amar, pensar, lembrar. Última estrofe. Noite. Ó saudade. A dolorosa rama da árvore aflita pelo chão derrama as folhas como lágrimas. Lembrar esse momento em que a árvore já está derramando as folhas pelo chão. É o período de velhice da árvore. É o período também de velhice do ser humano. E é o período das saudades, das lembranças. Observem que o último verso, como eu já falei anteriormente, é lembrar. Então, esse poema, ciclo, nos ajuda a fazer também uma reflexão a respeito da existência humana, a respeito das diferentes fases da vida. Que há momento de sonhar, de amar, de pensar e de lembrar. Segura de linguagem destaque, prosaucopéia e metáfora. E temos aqui uma sequência de poemas em que ele fala a respeito da natureza. E é importante observarmos aqui, mais uma vez, a figura de linguagem de destaque, prosaucopéia. Há uma identificação do sujeito lírico com esse espaço. Nos lembrando, assim, o romantismo. Em que a natureza estava sempre em harmonia com o estado de espírito do sujeito lírico. Isso ocorre aqui na obra à tarde. Nesse sentido, podemos afirmar que há, nesta obra, a presença do neoromantismo em alguns poemas. O poema Vale. Sou como um vale numa tarde fria. Sou como um vale. A identificação aqui do sujeito lírico com esse espaço é nítida. Sou como um vale numa tarde fria. Quando as almas do sino, de uma em uma, no soluçoso a Deus, da ave maria, expiram longamente pela bruma. No poema, os rios, magoados ao crepúsculo dormente, ora em reboljos galopantes, ora em desmaios de pena e de demora. Rios chorais amargamente. Então, os rios aqui são apresentados magoados, choram amargamente. Aqui nós temos a prosopopeia, como eu já havia falado. As estrelas. Desenrola-se a sombra do regaço. Na morna tarde, no esmaiado anil. Dorme, dorme no afego do calor febril, a natureza mole de cansaço. Então, aqui a natureza é mole de cansaço. Dorme no afego do calor febril. Mais uma vez, a presença da personificação, essa sequência de poemas que fazem referência à natureza, todos esses poemas apresentam a personificação como figura de destaque. Vagarosas estrelas, passo a passo. Continuando aqui o poema Estrelas. E temos ainda os poemas As Ondas, Crepúsculo na Mata. Aqui uma sequência de poemas com o título, em que no título aparece a palavra Crepúsculo. Crepúsculo da Mata, Sonata ao Crepúsculo. O Crepúsculo da Beleza, o Crepúsculo dos Deuses. Enfatizando assim a atmosfera crepuscular tão presente na obra Tarde de Olavo Bilac. Temos também o poema Dualismo. Esse poema é muito bonito. Esse poema também contempla a temática da reflexão a respeito da existência humana, assim como o poema Ciclo, que eu li anteriormente. Dualismo, não és bom nem és mal, és triste e humano. Esse poema apresenta essa dualidade, o poema já tem o título Dualismo. Nos apresenta aqui os paradoxos que fazem parte do comportamento, que fazem parte do ser humano. O ser humano é esse ser que está sempre oscilando entre forças opostas. Não és bom nem és mal, és triste e humano. Vives anciano em maldições e preces, como se arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre, no bem como no mal, padeces, e rolando num vórtice vesano, oscilas entre a crença e o desengano, entre esperanças e desinteresses. Capaz de horrores e de ações sublimes, não ficas das virtudes satisfeito, nem te arrependes infeliz dos crimes. E no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Então, aqui o ser humano é apresentado de forma paradoxal. O mesmo ser humano que é capaz de horrores, também pode ser capaz de ações sublimes. Esse poema que traz essa reflexão a respeito da existência humana. Temos também vários poemas aqui que fazem referência à cultura clássica, à cultura cristã, que fazem referência à mitologia. Temos o poema Prometeu, Hércules, Jesus, Dante no Paraíso, Beethoven surdo, Milton cego, Miguel Ângelo velho. Temos ainda o poema Édipo, A Esfinge, Jocasta, Antígona, Madalena, Cleópatra e vários outros poemas. Para falar sobre a cultura clássica e também sobre como a mulher é apresentada nesta obra, eu escolhi o poema de Ocunda. Aqui há uma homenagem a essa obra clássica. E é um poema muito bem construído. Essa imagem aqui de Joconda é apresentada através de comparações, através de metáforas. E ela nos é apresentada como uma mulher sedutora, dominadora. A primeira estrofe diz assim Deu-te o grande Leonardo ao sorriso a ironia, insídia e eterno ardil na luminosa teia. Tal a bela era a fonte, a quimera sorria e a esfinge de Gizé sorri na adusta areia. O poema aqui é cheio de inversões, é uma linguagem bem elaborada. Mas o que está escrito aqui nessa primeira estrofe, nessa homenagem à Joconda? Deu-te o grande Leonardo ao sorriso a ironia, insídia. Esse sorriso irônico, não confiável e eterno ardil, esperteza, astúcia. Então o sorriso de Joconda aqui é apresentado de forma em que não se deve confiar. Ele o chama de ardil, de insídia, ironia, insídia. Tal a bela era a fonte, a quimera sorria. Então aqui ela é comparada a quimera, que sorria a bela era a fonte. Quem é bela era a fonte? Herói grego encarregado de matar quimera. Mas quimera sorria para ele também. Na segunda estrofe temos a cilada do amor, o emburte da utopia, quer dizer a mentira. O desejo que a brasa e a esperança quem leia, chispam na tua boca, impenetrável, fria, seduzes, através dos séculos sereia. Ela é comparada aqui à sereia, um ser mitológico que encantava os navegantes com o seu canto, com a sua beleza, para depois devorá-los. Na terceira estrofe continua essa apresentação aqui de Gioconda, esse ser não confiável, mas sedutor. Esse leve clarão no teu lábio indeciso e a dobrez ancestral, a malícia primeva da Ísis, da pecadora autriz do paraíso. Ela tem a malícia primeva da Ísis, que é um ser mitológico também, a deusa da magia. E ela tem aqui a hipocrisia, o fingimento. E na última estrofe ele fecha esse poema de forma aqui perfeita, comparando o sorriso de Gioconda ao sorriso de Eva. Então Gioconda é comparada a Eva, porque para extrair as gerações da treva, a Serpe e a Adão e a Deus, com o teu mesmo sorriso, sorria, astuta e forte, a mãe das raças, Eva. Próximo poema é o poema Um Beijo. Esse poema também apresenta aqui um tom paradoxal, porque o desejo aqui é visto como a perdição do sujeito lírico. Esse poema fala tanto dessa questão da perdição, como também da saudade, em relação a esse contato físico. Forte o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento. Vejam que esse tom paradoxal, o paradoxo aqui é a figura de destaque nesse poema. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Morreste e o meu desejo não te ouvida. Queima-me o sangue, enche-me o pensamento. E do teu gosto amargo me alimento e rolo-te na boca mal ferida. Beijo extremo, meu prêmio e meu castigo. Batismo e extrema unção. Naquele instante, porque feliz eu não morri contigo. Sinto-te o ardor e o crepitar, te escuto. Beijo divino e anseio delirante na perpétua saudade de um minuto. Que é a saudade desse minuto, desse beijo. Que representa também o castigo do eu lírico, o tormento. Esse poema, como eu falei antes, apresenta o paradoxo como figura de destaque. E temos também aqui o poema A Um Poeta. Que faz referência à construção do próprio poema. Temos aqui a metalinguagem no poema A Um Poeta. E esse poema apresenta as principais características do parnasianismo. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e tema e lima e sofre e sua. Que o parnasiano, o poeta parnasiano, é comparado ao Beneditino. Aqui é um trabalho da construção do poema. Esse policíndeto apresentado aqui no último verso da primeira estrofe, enfatiza esse trabalho do poeta. Que é mais transpiração do que inspiração. E ele vai suar, ele vai limar. Que lima aqui é o aperfeiçoamento, o aprimoramento desse poema. Mas que na forma se desfaça o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Aqui essa preocupação com a forma continua, mas essa preocupação não deve ser vista pelo leitor. O leitor deve ver apenas o resultado. Deve ver apenas o poema belo e bem construído. Não se mostre na fábrica o suplício. Fábrica aqui que é uma metáfora. O que é fábrica? O próprio poema. Porque não se mostre no poema o trabalho. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E natural, o efeito agrade se lembrar os andaimes do edifício. Os andaimes aqui que é esse poema em construção. Edifício já é o poema construído. Mais uma vez aqui a presença de metáforas. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício. É a força e a graça na simplicidade. Esse poema está nesta coletânea para nos mostrar que apesar de haver a fuga da questão da impassibilidade. Em muitos poemas, essa preocupação com a forma poética continua. A preocupação com uma linguagem bem elaborada continua. E o último poema da coletânea é o poema Sinfonia. É um poema muito belo e faz referência aqui a um momento musical. Mas esse momento musical é para nos lembrar das diferentes fases da vida do ser humano. E também para nos mostrar qual é a fase em que o sujeito lírico se encontra. Qual é a fase preferida do sujeito lírico. E nós já vimos isso lá no primeiro poema. No poema Inno à Tarde. Então aqui esse é o momento da infância que já está no passado do sujeito lírico. Ele usa aqui Outrora. Meu coração depois, pela estrada sonora, colhia a cada passo os amores e os hinos. E ia de beijo a beijo em laciva demora, no voluptuoso adágio em arpas e violinos. Momento aqui de adolescência, dos desejos. E depois, agora nós vamos para o tempo presente do sujeito lírico. Vejam que tanto a primeira estrofe quanto a segunda fazem referência ao passado. E agora o presente. Hoje, meu coração não esqueço de ânsia, arde em flautas e oboés, na inquietação da tarde. Percebemos agora que o presente é a tarde. E entre esperanças foge e entre saudades erra. A última estrofe já nos mostra que esse período mesmo de madureza, como disse Drummond, como eu já falei anteriormente, há essa preparação já para o final. Já percebemos que a morte se aproxima. E é nesse momento, esse aproximar da morte, é nesse momento que se encontra o sujeito lírico. E o heróico estalará no final, nos clamores dos arcos, dos metais, das cordas, dos tambores, para glorificar tudo o que amou na terra. Esse verbo aqui estalará, como eu já falei anteriormente. Nos mostra que o final está próximo. É o período de velhice, é o período das recordações, é o período também de saudades. É nesse momento que o sujeito lírico deste poema se encontra. É o poema Sinfonia, que é o último poema da coletânea. E aqui é como se a vida fosse apresentada através de um concerto, através desse momento musical. Então, na coletânea à tarde, é importante observarmos que o rigor formal permanece. O poema A Um Poeta está nesta coletânea para nos lembrar disso. A preocupação com a linguagem, a referência, a cultura clássica. No entanto, é importante observarmos que há alguns avanços em relação ao estilo parnasiano. Há a presença em muitos poemas do neoromantismo, a presença da primeira pessoa, esse tom melancólico, crepuscular em vários poemas desta obra. Obrigada por assistir até o final, aguardo vocês no próximo vídeo.